Olá e seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal Rony Cat no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a minha história com com os games e conforme havia prometido né nós vamos falar hoje sobre esse carinha aqui ó Game Boy e vai ter vão pega isso só pipoquinha sua bebida favorita seu salgadinho que vai ter e senta aí que vai ter bastante história para contar hoje até vocês cansarem então nem vou enrolar muito vamos vamos nessa bom então hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui é o Game Boy o Game Boy foi um foi um primeiro portátil assim de games mesmo que eu tive esse daqui inclusive não é o meu Game Boy de época esse Game Boy aqui foi um presente de um dos meus melhores amigos infelizmente ele inclusive vocês já viram ele aqui no canal ele é o Game Boy tu nada ele tá descarregado aqui infelizmente ele tá descarregado para poder mostrar para vocês no momento mas eu tive eu tive um desse lá em eu sempre ficava na dúvida eu achava que foi 1996 ou tal eu sempre achei que eu tinha ganhado esse Game Boy em 96 mas na verdade não eu ganhei esse pensando um pouco melhor tal lembrando de mais alguns detalhes eu lembro que eu ganhei esse esse Game Boy em 95 foram nas férias férias e 95 que eu ganhei não foi assim engraçado que assim exceto pelo primeiro console que eu tive que foi o Game Boy todos os demais assim eu não ganhei do do meu dos meus pais eu ganhei de ou por outras pessoas então o Game Boy foi um deles o Game Boy eu ganhei o Game Boy eu ganhei da minha prima na época que ela foi como é que eu lembrei que foi em 95 que eu ganhei esse esse carinha aqui porque porque em 95 eu lembro bem eu tinha uma lancheira de escola assim que ele tinha uma um lugarzinho para colocar o suquinho e tinha onde colocava o lanche só que aí para poder levar isso aqui escondido para escola eu tirava o suquinho lá do lugar e colocava do lado lá e colocava o Game Boy o Game Boy cabia tava certinho no lugar onde tinha o suquinho aí eu deixava lá o Game Boy naquele lugar então eu levava aqui e tal e eu lembro muito bem tem uma uma situação bastante até legal que tipo tinha uma uma um dia da segunda semana tinha uma aula vaga no colégio que eu estudava e o que que acontecia meu amigo também tinha Game Boy ele levava o Game Boy a gente ficar jogando aí a gente jogava os cartuchos dele ou e eu só tinha um cartucho só na época infelizmente só tinha um joguinho só e foi assim que minha prima ela já tinha ido para o Japão ela tem a minha idade inclusive ela tinha ido lá visitar parentes e tal e ela perguntou para mim que que eu queria lá do Japão aí eu respondi para ela um Game Boy porque ela tinha já o Game Boy na época ela tinha um Game Boy ela tinha os dois dois jogos que eu joguei na época ela tinha o Super Mario Land e ela tinha o o que ter Edson que é um jogo que eu até já fiz o let's play dele aqui que é um jogo bem legal também é um jogo baseado em anime tudo mais é um jogo de ação com plataforma tal é bem legalzinho esse jogo se você não assistiu assista que é bem legal esse esse jogo aí jogue que é legal esse jogo mesmo e eu pedi o Game Boy para ela aí na minha bela surpresa quando ela voltou do Japão ela me trouxe um Game Boy desse novinho japonês na caixa tipo na caixa lacrada tal veio até com umas pilhas na da caixa eu lembro que aberto tal eu lembro que as filhas que vieram acabou no mesmo dia de tanto que joguei também os outras pessoas jogaram tal e ela me trouxe o jogo do Super Mario Land que é um jogo eu quero o jogo que eu tinha mais gostado na época que inclusive esse aqui é o meu cartucho de época o Game Boy eu não tenho mais mas o cartucho eu ainda tenho claro já foi feito Rei Label na época eu era criança só pintei todo o cartucho aqui com canetinha tal na época crianças né não não tinham noção mas eu guardo esse eu guardo esse cartucho com carinho porque foi o meu cartucho de época inclusive ele ainda funciona inclusive tem outro Game Boy aqui e inclusive tem outro Game Boy aqui aí o meu jogo funciona lá e esse Game Boy inclusive inclusive isso aqui vai ser parte mais pouquinho vai ser um pouquinho mais para a frente da conversa mas eu lembro que eu joguei na época eu joguei o que eu joguei o bastante Super Mario Land já terminei na época mesmo terminei diversas esse cansei terminar esse jogo e só tinha esse jogo para jogar e tanto tanto que eu jogava tipo Game Boy chegou uma época que ele deu defeito ele ele parou de funcionar ele parou de entrar os jogos e daí tinha uma pessoa também da família tal que ele fala deixa comigo que eu conserto para você e ele foi lá e levou meu Game Boy para conserto isso aí já devia ser 96 tal 97 não sei ele levou meu e ele levou meu Game Boy para consertar tal e eu lembro bem que eu tinha uma fonte daquelas fonte piratinha do Paraguai que você selecionar voltagem o e que tinha um e tinha lá voltagem do do Game Boy tal Oi e essa fonte também quebrou logo tipo fonte do Paraguai tal não prestava aí eu lembro que eu tinha um 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 rádio toca-fitas também que aí foi comprado a fonte minha mãe comprou a fonte também para uma fonte idêntica a essa assim também só que ela era um pouquinho melhor tal e funcionou por mais tempo tal e eu usava nesse meu rádio toca-fitas para tocar tocar minhas fitinhas de Eurodense sim na época era um moleque ouvia Eurodense era o que era famoso na época e tal tal só que essa fonte também funcionava no Game Boy porque era aquela que tinha vários conectores e aí eu lembro que essa pessoa levou meu ela chegou e trouxe o meu Game Boy ela trouxe meu alguém essa pessoa trouxe meu Game Boy funcionando de volta tava lá funcionando ele funciona com o joguinho do Mario tal só que nesse meio tempo foram meses que ficou esse Game Boy com a pessoa um tio meu voltou do Japão e ele me tinha me trazido um jogo que até hoje eu procuro para ter na minha coleção que esse eu não tenho mais infelizmente ele trouxe o jogo do Kirby o Kirby's Block Ball só que a versão japonesa mas era um jogo assim que eu joguei eu joguei ele uma vez só esse cartucho e depois um jogo e mais porque aí o que que aconteceu o Game Boy ele funcionava aí eu tinha ganhado esse cartucho novo aí eu fui lá coloquei lá no no Game Boy o o cartucho e não funcionou o cartucho do Kirby ah que pena aí ele falou não deixa comigo que eu vou lá eu vou dar um jeito vai funcionar também esse esse jogo só que aí não sei o que aconteceu tal parece que ele teve umas brigas de família e essa pessoa a gente acabou perdendo contato e infelizmente aí acabou indo junto o meu Game Boy o meu Game Boy meu o meu Game Boy original o meu cartuchinho do o meu cartuchinho novinho do do Kirby e eu e a fonte do e a fonte do meu toca-fitas ainda foi junto também porque a fonte do toca-fitas ele levou para poder ligar o Game Boy sem pilha então acabei ficando sem esse Game Boy eu fiquei anos sem Game Boy tal aí até que chegou uma época que foi a época de chegou uma época só caiu o cartuchinho do Super Mario Land ficou e acabou ficando esse esse cartuchinho do Super Mario Super Mario Land ele ficou e ele ficou guardado um tempão e tal e etc ficou não sei onde minha mente aguardada esse cartucho ficou um ficou muitos anos guardado e eu nem eu lembrava mais da existência desse jogo nem eu lembrava mais que eu tinha esse cartucho e aí continuando mais um pouquinho da história aí veio aquela febre do início dos anos 2000 que todo mundo se lembra Pokémon e assim a gente ficou descobrindo que tinha o jogo do game do Pokémon para Game Boy no caso eles até já faziam a propaganda do próprio Game Boy Color porque já era modelo mais novo e tudo mais e tal aí eu via em propagandas assim nos eu via propaganda principalmente em revista televisão eu não via propaganda do do Pokémon de Game Boy eu fiquei louco para jogar porque minha prima ela tinha não é a mesma prima é outra prima ela tinha ganhado um Game Boy Color amarelo com Pokémon Yellow junto e eu já tinha jogado e tinha gostado do jogo apesar de ter sido RPG tal o jogo era legal de jogar e eu fui lá e putz eu preciso jogar isso e eu preciso jogar isso e eu queria um Game Boy para jogar Pokémon Yellow só que aí o que que aconteceu é a situação já era difícil tal só que assim eu acabei juntando não sei quantas mesadas umas três quatro mesadas e fui lá e fui lá o pessoal que deve morar na região deve lembrar tinha a né porque a época era Kombi do do Negão que ficava parada na frente do açougue lá na Vila São José eu acabei comprando lá um outro e boy desse modelo aqui não do Game Boy Color Pocket desse modelo aqui do grandão mesmo quem deram tivesse guardado esse Game Boy na época ele ele também ele e ele já era usado tal só que ele veio na caixa que veio na caixa e aí na época foi assim foi um preço assim ok foi um preço legal tal e ele já tava com aqueles com algumas listras aqui na tela tal ela ele já tinha algumas aquele aquele típico problema que todo Game Boy assim procurou costuma ter que aquelas listras verticais na tela aqui ele já já tinha essas listras aqui na tela e mesmo assim ainda acabei comprando um outro cartucho que aí um cartucho junto que não era um cartucho é original era um cartucho piratinha que vinha dois em um ele vinha Pokémon Gold e o Silver junto e eu comecei a jogar inclusive Pokémon Silver é um dos que eu tenho aqui aqui só que esse Pokémon Silver aqui ele infelizmente ele ele é japonês eu não consegui ter a versão ainda americana dele que é o que eu queria ter inclusive já terminei três vezes Pokémon Silver de Game Boy Color uma nesse da época outra eu joguei em emulador e teve uma outra que eu joguei não lembra onde mas eu terminei três vezes o Pokémon o Pokémon Silver de Game Boy só que e tinha uma tinha algumas situações engraçadas nesse nesse cartucho claro que esse cartucho não era original esse cartucho era piratinha da época e qual que era as situações engraçadas que esse Pokémon Silver tinha esse Pokémon Silver era uma versão é japonesa só que ele tinha era uma tradução para inglês não oficial lançada antes do antes que na época não era igual hoje que um jogo era lançado hoje e já saía em todos os territórios já traduzidos não o jogo não tinha sido traduzido então esse era um jogo uma tradução não oficial Pokémon Silver da versão japonesa e mesmo assim dava para jogar bem tal eu lembro que até quando eu cheguei no último ginásio lá da região de Jouto ele ficava assim então um monte de texto em branco passava um monte de texto em branco porque porque não tinha tradução mas mesmo assim dava para jogar deu para terminar o jogo deu para ir para para a liga para Elite 4 e para região de canto terminar de novo deu para jogar muito bem que esse esse cartucho aí do Pokémon Silver eu lembro até também tinha uma situação até engraçada e tipo é eu tinha perdido o o save desse desse jogo uma vez e eu perdendo o save desse jogo que que aconteceu que que aconteceu eu fiquei com raiva tal e olha o noob mal sabia o noob que o primeiro ginásio da região de Jouto é um ginásio de pokémons de pokémons de aves pokémons tipo voador que é justamente o o que é o mais fraco contra o contra o tipo contra o tipo grama e eu fui lá e ia de chicorita não sabia mas mesmo assim eu ficava lá ficava lá grindando lá ficava lá farmando level lá para conseguir passar mesmo assim eu terminei aí um belo dia lá foi lá e aconteceu e putz eu já tava até um pouquinho avançado no jogo e o cartucho lembre-se o cartucho não era original e o que aconteceu apagou o save corrompeu o save fui lá comecei de novo aí eu comecei com tanta raiva que eu fui lá e nomeei a chicorita e uma situação engraçada lembre-se que o jogo era japonês o jogo não era americano então você não conseguia colocar nomes muito grandes você escolher no jogo então você conseguia colocar apenas cinco caracteres e eu fui lá na raiva e coloquei assim c o r n o no jogo no eu coloquei xingando de tanta raiva que eu fiquei e e aí eu aí com esse novo save eu joguei 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 terminei e eu grindei tanto que essa chicorita ficou level 100 é eu consegui deixar deixar ela chegar em level 100 e era tão noob na época não eu não sabia de nada tal que eu ia lá e ia lá e tentava sempre terminar o jogo derrotar todo mundo só com a chicorita por isso que eu ia lá e grindava 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 no level mais alto ela eu mal sabia como jogar e nesse meio tempo tal já tinha terminado tal aí tanto que eu joguei também por ironia do destino meu segundo game boy desse modelo aqui a tela apagou acho que foi em 2001 nas férias de 2001 de tanto que eu jogava 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 apagou apagou a tela só dava para jogar com som só dá para jogar com som esse game boy que a tela tinha apagado de vez tanto e ela lembrando que ela já tava dando aqueles problemas lá do de listras na tela e mesmo assim eu jogava até não poder mais e aí tudo bem fiquei uns meses sem em boy até que no meu aniversário de 2001 chegou meu meu tio lá para mim e e o meu tio ele até hoje ele ainda trabalha na gradiente e na época a gradiente era representante oficial do da nintendo aqui no brasil e ele chegou para mim ó perto e já tinha passado meu aniversário tal acho que era novembro não me lembro bem e ele chegou para mim chegou lá eu tinha ido lá na minha avó tal fazer alguma coisa tal ele chegou para mim falou eu tenho um presente para você ver aí e ver aí se você vai gostar do presente aí ele chegou para mim e eu ganhei esse carinha aqui e sim esse game boy color aqui é o meu de é o é o meu de época que eu ganhei em 2001 do meu tio ele foi lá e me deu e me deu esse carinha aqui esse game boy inclusive até reformei ele porque merece é um é um console realmente que esse aqui é o meu de época e veio junto também pena que eu não tenho mais a caixa tal ainda tem o manual dele e ele me deu junto também ele perguntou se eu gostava ele me deu esse jogo aqui ó do homem-aranha do spider-man junto olha tanto é que ele ó ele até tem atrás ó é gradiente é gradiente esse cartucho aqui e e ele ainda funciona lá esse e esse cartucho esse jogo esse jogo aqui apesar de ser um joguinho legalzinho tal eu nunca consegui terminar esse jogo e falou aí ele é só o som que tá um pouquinho baixo aqui tal mas mas ele funciona assim o jogo funciona tal e esse game boy ele funcionou ele funcionou por muitos 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 anos só que antes de continuar falando também desse game boy aqui eu vou mostrar alguns jogos do game boy clássico que eu joguei na época também alguns jogos que eu joguei em na época eu tinha uma outra prima minha aqui ela tinha um game boy também ela tinha ela tinha três ela tinha e ela tinha quatro cartuchos ela tinha o era star que também foi um dos primeiros let's play aqui do canal eu já fiz vídeo sobre esse jogo aqui e é um joguinho de shimap é um pouquinho diferente esse jogo e eu já fiz o e eu já fiz o let's play desse jogo aí ela tinha também esse jogo aqui ó Dr. Mario só que não era essa versão essa versão aqui americana ela tinha japonesa mas é um jogo que eu joguei na época e não gostei tanto não o jogo que ela tinha que eu mais gostei na época era esse aqui ó o Yoshi's Cook o Yoshi's Cook é um jogo que eu gosto inclusive até hoje eu gosto bastante desse jogo e eu joguei ele na época no na época até no meu game boy que ela emprestou algum dos dos jogos eu joguei no meu game boy e ela tinha também esse jogo aqui o tetris todos lembrando todos versões japonesas e o tetris foi bastante engraçado que esse tetris aqui também esse tetris aqui por incrível que pareça é o meu de época eu comprei esse tetris eu fiquei chorando 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 tanto na lojinha lá que o cara eu acho que era até o Wagner que tava lá ele me fez esse cartucho por 10 reais e eu comprei na esse cartucho eu comprei na época que eu tinha esse game boy aqui não na época que eu tinha desse game boy que eu tinha o color já eu comprei já velho já esse esse tetris e esse tetris aqui e era engraçado porque tetris eu já tinha bric game já tinha jogado até cansar de tanto jogar bric game e tal e os bric games eu lembro que ele tinha aquela musiquinha também tanto na 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 e opa esse cartucho eu não mostrei algo antes da hora eu mostrei aqui e esse daqui quando eu coloquei lá a música a era mesma versão japonesa era a mesma musiquinha coro benin que lá a musiquinha a musiquinha lá é russa e eu lembro de ter jogado bastante esses dois aqui são jogos que também eu acabei jogando bastante também na época não muito dr marco eu não gostava muito mas eu acho que sim bastante e aí outro jogo do game boy clássico também que eu joguei bastante foi esse aqui inclusive vai ter até um nesse play desse jogo aqui daqui a pouquinho vai ter um let's play desse jogo aqui e esse jogo aqui é bem legal também um joguinho da Konami bem legal vai ter um let's play dele ainda eu vou gravar só acabei jogando bastante o game boy e tal e eu tinha esse game boy na época aqui e esse aqui que é bem que ele é bem icônico para mim inclusive era nessa cor aqui eu clara carcaça é nova tela é nova mas era esse game boy aqui que eu tinha na época fora esse aí eu tinha mais dois joguinhos do de game boy aí já eram do game boy color que eu tinha eu tive mais mas antes de falar desse outro joguinho que eu tinha eu tinha mais um cartucho também que eu gostava bastante deixa eu procurar ele aqui que ele tá aqui no meu aqui ó eu gostei bastante também que também não era e não tinha mais como ter um cartucho original e eu eu tinha eu acabei comprando também no mesmo lugar lá na na época era negão games ainda que chamava a lojinha lá ele o mesmo cara que tinha uma combi ele acabou alugando a loja lá e abrindo uma loja que durou lá uns 20 anos eu acho e o jogo que ele que eu comprei lá foi esse aqui inclusive esse cartucho aqui é o meu dieta ele não salva e na época também o que aconteceu eu tentei jogar três vezes Pokémon Yellow aqui três vezes eu tentei jogar esse aqui e ele apagou meu seja aí eu falei ah diz isso não vou jogar mesmo não vou jogar mais Pokémon Yellow mas eu não me desfiz do cartucho eu mantive o cartucho ele apesar dele ter esses problemas você coloca no Game Boy ainda aí e ele ainda funciona e olha ele ainda ainda funciona ele ainda legal funciona tal mas infelizmente não salva mais e olha infelizmente esse esse Pokémon Yellow não não salva mais ele funciona ainda não salva mais então mesmo assim ainda mantém esse jogo ou por questões históricas mesmo e aí teve mais dois joguinhos que eu acabei comprando do Game Boy Color sem ser esse cartuchinho monte em um que tinha lá que tinha na época tal que eu também tive alguns inclusive teve vários deram na época mesmo mas teve mais dois jogos que eu comprei que eu comprei o cartucho separado na época para o Game Boy Color foram esses dois aqui ó só que esses daqui não são meus de época esses daqui são originais o que eu tinha óbvio na época não era original aí acabei comprando esses dois jogos aqui ó o Harry Potter o Harry Potter e o Tony Hawk's o Harry Potter eu lembro de ter comprado numa lojinha também que tinha lá eu paguei acho que eu lembro o preço que eu paguei na época 35 reais cartuchinho piratinha salvava tudo e assim eu nunca consegui terminar terminar esse jogo também porque esse jogo era um RPG de turno tal já tem let's play inclusive no canal desse jogo aqui eu não consegui terminar esse jogo porque ele é muito ele é bem é bastante extenso tal e tem que lindar um pouco para conseguir terminar e o Tony Hawk's foi o jogo que eu joguei bastante o Tony Hawk's não lembro que eu comprei na 25 de Março ou um cartucho foi baratinho acho que foi 15 reais e não era um cartucho assim era outro cartucho e eu lembro de ter jogado tal e e joguei muito esse terminei várias vezes também esse daqui é um cartucho que não tem bateria de save então você consegue jogar em uma sentada é um jogo tranquilo de se jogar é um jogo bem assim é simples tal mas para época quem não tinha tal e dava para divertir bastante com esse cartucho aqui só que isso daqui eu acabei trocando por originais olha como como eles estão bonitinhos esses então eu acabei trocando para coleção só que eu não não esses fundos que eu não foram os que eu não mantive o o cartucho meu de época apenas o Super Mario Land o Pokémon Yellow e o Pokémon Yellow e o e o Tetris que são meus de época mesmo que eu que eu joguei e o Game Boy assim foi um console assim que ele sempre apesar de tudo e sempre teve presente eu sempre gostei de jogar bastante e tal e até hoje tem bastante jogos assim que são bem legais que eu joguei na época claro e esse esse meu Game Boy Color aqui ele ficou anos ele ficou mais de 10 anos parado porque ele parou de funcionar ele parou de funcionar lá por 2000 e acho que por 2006 2007 ele parou de funcionar ele ficou anos parado até que eu comecei a mexer nele não consegui fazer funcionar de novo aí eu mesmo fiz o reparo dele e tal ele deu um problema que ele parou de ligar aí ele parou de ligar aí eu vi que tinha uns fuzis todos na placa eu fui lá troquei e tal e ele voltou a funcionar e aí depois ele começou a dar problema na tela também a tela começou a tela ela ficou ela ficou toda a película polarizadora estragou e eu cheguei a trocar a película polarizadora dele só que mesmo trocando a pela película polarizadora a tela depois começou a falhar de novo ela ficou ela começou a assumir a imagem aí mais recentemente eu fui lá e troquei por essa tela de ps já que o Game Boy tava funcionando então aí acabei mantendo até hoje esse esse Game Boy Color Neo de época inclusive é o que eu jogo ainda né quando eu quero jogar um joguinho de Game Boy e tal eu costumo jogar com esse daqui mesmo já que tá com a tela já que tá com a tela nova iluminada tudo mais aí fica bem tá bem legalzinho de jogar e o outro Game Boy aí ele esse outro Game Boy aqui também foi outro que eu reformei também esse daqui que tem vídeo no canal que ele tá com tela com a tela iluminada com bateria com bateria tal e tá com um monte de tá com um monte de melhorias esse Game Boy também e tudo tudo isso realmente o Game Boy foi um portátil que ele sempre esteve presente assim mesmo na época eu sei eu tenho jogado jogado bastante consoles da jogado bastante Master System Playstation que vai ser o próximo episódio do do vlog aqui mesmo tendo jogado bastante eu sempre tive assim apesar de tudo eu sempre tive assim com um alguma coisa da Nintendo também por perto que foram os Game Boy sempre tiveram comigo tanto esse daqui quanto todo esse cada um em sua época diferente então dito tudo isso espero que vocês tenham gostado e mais um vlog aqui no canal onde eu hoje eu falei a história realmente minha do game total com Game Boy tudo que eu assim tive com Game Boy tal espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu agradeço a audiência de vocês por mais uma vez aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.